Abertura Feita de futuro No presente E na ilusão É feita de verdade Intensamente amor Intensamente Desesperando amor Desesperando Por mesmo assim Eu não Te dizer tudo Mesmo ao Lembrar-me De onde e como E quando Teu coração mudou Mas eu não mudo Desesperando amor Desesperando Desesperando Até o fim Amor Até o fim Do mundo Tal qual Pedro Inês Aqui Aqui te espero Aqui me tens A mim Neste Mísero estado Em que me vês Até o fim Até o fim Amor Até o fim Até ao fim Amor Até ao fim Amor Até ao fim Do mundo Amor 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 Até ao fim Amor 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 A CIDADE NO BRASIL